Vamos falar, deixa de tanta conversa, né? Vamos falar aqui com o interesse que o nosso ouvinte, o espectador está esperando, que é assunto, e aqui o nosso assunto é falando sobre uma operação que acontece, né? Está ainda em curso, que é a operação Ponto Final, onde a polícia civil e a polícia militar, cerca de 150 homens, atuando aqui para cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão, sequestro de bens contra uma determinada facção, mas o alvo dessa operação são dois integrantes dessa facção que lideravam essa organização criminosa, com o quê? Com o tráfico de drogas, e na sequência dessa situação ilegal da venda de entorpecente, eles tinham também a movimentação financeira, que chegou a movimentar cerca de 2 milhões de reais na compra de bens, veículos, móveis, imóveis, tudo isso sendo adquirido de forma ilícita por essas pessoas que integram, então, uma determinada facção criminosa. E a polícia coloca o nome dessa operação Ponto Final, por quê? Porque essas pessoas vão presas, mas, posteriormente a isso, acabam sendo liberadas e continuam na prática criminosa, tanto da comercialização ilegal, quanto da movimentação financeira também ilegal. E aí, claro, a polícia hoje declarou a sua operação. Entrevistei, agora há pouco, o delegado Aislan Magalhães, que é o delegado regional, e também o doutor Célio Benício, que é o delegado de policiamento do interior, que, unidos, realizaram, então, esse trabalho, realizam esse trabalho, porque são muitos mandados de prisão sendo cumpridos. Acompanhe. 14 sequestros de imóveis, 14 mandados de prisão, em decorrência de uma operação, de uma investigação, que a gente começou em fevereiro do ano passado. Uma região lá do Dom Rufino, onde um casal dominava a região lá, são faccionados do Comando Vermelho. Então, desde fevereiro, a gente vem investigando esse casal. Fizemos cerca de 32 buscas. Fomos angariando vários elementos, trabalhamos com investigação bancária, investigação fiscal, relatório de extração de dados. Então, a gente angariou muitos elementos informativos para poder deflagrar essa operação. A gente veio dar apoio aqui às forças de segurança aqui do litoral, integradas numa grande operação hoje, uma operação que é resultado de uma investigação muito qualificada, capitaneada aqui pelas delegacias de tráfico de Parnaíba, comandada pelo delegado Aislam, no que a gente ressalta, inclusive, a construção patrimonial, ou seja, sequestro de vários imóveis ligados a essa célula de facção criminosa, liderada por um casal aqui em Parnaíba, vários prisões realizados, vários veículos apreendidos, quantia em dinheiro, numerário, em dinheiro também apreendido. E nós temos que precisar de valores? Em dinheiro vivo foi apreendido cerca de 16 mil reais já, no que a investigação bancária, financeira e fiscal também pôde constatar, como o delegado Aislam falou, uma movimentação realmente vultosa de quantias, que também serão objetos de medida cautelar. A gente ressalta aqui a parceria do Poder Judiciário, a Central de Inquéritos, bem como o Ministério Público, que, de posse das informações que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, levou até ao sistema de justiça, concedeu esses mandatos que foram cumpridos hoje de uma maneira muito exitosa, muito exitosa. E continuamos assim, apoiando todas as unidades de polícia do interior do Estado. Pai, as informações sobre essa operação, claro que a polícia desarticula tanto a comercialização quanto também a movimentação. Porque a gente sabe que quando atinge ali aquela parte financeira de uma organização criminosa, até que ela consiga se reerguer para novamente ali alimentar a violência, porque a gente sabe que a violência é alimentada por isso, pela comercialização de entorpecentes, porque o usuário vai estar sempre em busca de tirar algo de alguém para consumir a droga e enriquecer essas organizações que dominam o tráfico de drogas. Então, um trabalho essencial da polícia, do nosso Estado.